Fala galera, eu sou o Jardel, você está no canal do Otoia. Prepare sua salada de frutas, porque hoje a gente vai falar sobre Kamen Rider Gaimo. Bom, pra quem não sabe, eu tô fazendo aqui os reviews dos primeiros episódios de cada Kamen Rider, conforme a Toei vai disponibilizando eles de forma oficial, gratuita, no Toei Tokusatsu World oficial. E dessa vez entrou o Kamen Rider Gaimo, finalmente entrou o primeiro episódio dessa, que é uma das minhas séries favoritas da franquia Kamen Rider, e agora finalmente está disponível oficialmente pra gente no YouTube, de graça, com legendas em inglês. O que dizer do Kamen Rider Gaimo, esse Kamen Rider que a gente mal conhece e já considera pacas? Uma das coisas que foi destaque na época de Gaimo, e que vocês vão perceber se assistirem a série, é que o roteiro foi escrito pelo Game Uruboshi, que é um cara de fora do gênero Tokusatsu, que é conhecido principalmente por animes, mas já fez mais coisas e já escreveu alguns livros. E ele foi convidado ali pra fazer o roteiro de Kamen Rider Gaimo, que é uma série que foi produzida pela Naomi Takebe, que é, na minha humilde opinião, uma das melhores produtoras envolvidas com Tokusatsu da Toei na atualidade. Então ela é a mulher que eu amo ver o trabalho dela, porque ela tenta trazer outras demografias pra franquia Kamen Rider, desde quando ela começou a trabalhar com Kamen Rider na era racing, né? Então eu acho que essa mulher aí, ela é muito especial pra franquia, e o trabalho dela fez mudanças muito significativas nas séries, e que você vai perceber assistindo o Kamen Rider Gaimo, né? Pra qualquer roteirista convidado e qualquer roteirista novo que chega pra uma franquia como Kamen Rider e Super Sentai, é um baita desafio fazer esse tipo de série. Tanto por essa questão de serem mais episódios, e ele ter que conseguir fazer esse roteiro maior do que o normal, do que eles estão acostumados, como pela questão de eles precisarem incluírem os brinquedos na narrativa, que é algo que é muito bem feito em Kamen Rider Gaimo, né? Então eu acho que nesse ponto aí o Genro Boshi macetou, acertou demais, e vocês assistindo eu acho que vão concordar comigo, provavelmente. Todo mundo que eu conheço que assistiu Gaimo inteiro ama a série, né? Embora seja uma série que antes da estrela foi muito criticada, né? Mas quem assistiu gostou de Gaimo e eu tenho certeza que vocês vão gostar também, né? É um dos meus favoritos de longe, mano. Que série fenomenal, que série incrível. Mas vamos comentar um pouquinho aqui sobre o primeiro episódio de Kamen Rider Gaimo. O primeiro episódio de Kamen Rider Gaimo eu acho que é um episódio muito interessante, né? Porque ele vai apresentar não a série, a história da série, e a personalidade de todos os personagens ali que vão ser relevantes, mas ele vai apresentar o mundo onde a série Kamen Rider Gaimo está inserida, né? Kamen Rider Gaimo se passa na cidade de Zaum City, né? Que é uma cidade planejada por uma empresa que é a Eggdrasil, né? Que é a empresa que comanda tudo que acontece ali naquela cidade, né? E a gente vai ver isso daí sendo retratado nesse primeiro episódio aí de uma forma que ao mesmo tempo que é direta, não é didática, né? Então a gente vê ali em algumas cenas mostrando o logo da Eggdrasil espalhado em todos os lugares possíveis da cidade. A gente vê comercial na TV falando sobre a Eggdrasil e meio que já mostra aí que aquela empresa ali é algo muito relevante pra cidade, né? E pro universo ali onde a série tá inserida, né? Então a Eggdrasil é apresentada nessa cidade aí de Zaum City, que é onde a história vai se passar. E eu acho que é muito interessante a forma como eles mostram Zaum City no primeiro episódio, porque a cidade em si é relevante pro plot da série, né? Zaum City parece ser um modelo de civilização aí adequada, né? Parece ser o melhor do melhor. E é isso que é meio que exemplificado de certa forma ali no primeiro episódio, mostrando Zaum City linda, colorida, brilhante, vibrante e limpinha. E ao mesmo tempo é mostrado, né? O outro lado de Zaum City, onde tá inserido o núcleo dos protagonistas, né? Que é a juventude nessa cidade planejada, né? Que é representada ali pelos Beatle Riders, né? Que são dançarinos de rua ali que representam a juventude, né? Que quer aí extravasar, se divertir e usar dança nessa expressão artística e cultural ali pra conseguir se realizar e se enturmar, se divertir, né? E isso daí é algo que eu acho que é muito legal de ver no primeiro episódio, né? Porque a gente já é apresentado aí pra esse universo complexo de Zaum City que no primeiro episódio vai parecer muito lindo, muito bonito. Mas no decorrer da série aí vocês vão vendo que tem mais coisas pra serem abordadas, né? A respeito desse contexto aí onde a cidade tá inserida. Junto com esses dançarinos aí, os Beatle Riders, a gente tem um probleminha ali, né? Que é mostrado no primeiro episódio, que são as batalhas de Invest Game, né? É um jogo onde eles invocam monstrinhos pra lutarem entre si e determinarem ali o resultado, né? Dos confrontos entre cada grupo de dançarinos, né? Então, nesse primeiro episódio, eles são mostrados ali duelando pra decidir quem vai ficar com o palco, né? Que era o palco onde tava a galera do Team Gaiman. Então, esse é o universo, né, de Kamen Rider Gaiman. A gente tem os jovens ali dançando, a cidade planejada de Zaum ali, e a gente tem aí Drásio, né? Que é a empresa que tá gerenciando, né? Essa cidade aí e trabalhando pra desenvolver esse modelo de cidade ideal, que seria a Zaum City. Mas aí a gente entra no personagem que vai ser mais trabalhado nesse primeiro episódio, que é o protagonista da série, né? Por enquanto, a gente ainda não vai conhecer todos os outros personagens, porque o primeiro episódio foca mesmo em apresentar o mundo de Kamen Rider Gaiman, né? A cidade de Zaum City, e apresentar pra gente o protagonista, que é o Couta. O Couta é um protagonista incrível, né? Eu gosto muito do Couta mesmo. E por que que eu acho o Couta interessante, né? O Couta, ele é um jovem ali que tá tentando sair da sua adolescência e ingressar na vida adulta, né? E isso daí é uma discussão que é muito interessante e é trazida de uma forma muito bonita nesse primeiro episódio da série, né? Então o Couta, ele é apresentado como um jovem que tá começando em vários empregos temporários ali pra descolar uma renda, né? Fazer uma moeda e conseguir se sustentar. Mas o Couta, ele tem que enfrentar um dilema porque conforme ele vai avançando na vida adulta, ele tem que abrir mão de algumas coisas que ele gosta, né? E isso daí é o ponto que o protagonista vai levantar no decorrer da história da série, né? O que que a gente precisa perder pra ser adulto? Será que a gente realmente precisa perder alguma coisa pra ser adulto? E nesse primeiro episódio, esse plot já é apresentado de uma forma que eu acho muito bonita em alguns diálogos simples e bem íntimos, né? Do protagonista e também na narração ali, né? Do episódio. O que eu acho que é muito interessante da gente ver numa série Kamen Rider, né? Eu gosto de Kamen Riders que trazem, né? Uma discussão intimista e interessante como essa daí do que é ser um adulto, né? Como se tornar um adulto, né? O que a gente precisa perder pra ser um adulto, o que a gente precisa fazer pra ser adulto, né? É uma discussão que é muito interessante de se ver numa série infantil, né? Ou infanto-juvenil, como é o caso dos Kamen Riders nessa era racing, né? E ele tá meio que representando aí essa passagem aí da infância pra vida adulta ali, né? Com esse protagonista tão incrível que é o Couta em Kamen Rider Gaiman. Na parte de ação do episódio, eu acho que tem um diferencial legal aí em comparação com a maioria das séries de Tokusatsu, que é a forma como que o protagonista, né? Ele vai aprendendo a usar ali os equipamentos e armamentos que ele tem, que acontece de forma muito natural, muito mais natural do que o normal, né? Em qualquer história aí de super-herói japonês. Se a gente comparar, por exemplo, com o Ultraman recente aí, que é o Ultraman Trigger, ele tem visões ali de como que ele precisa fazer pra usar cada arma que o Ultraten. Tem várias séries aí, Kamen Rider, que o protagonista é auxiliado por alguém e tem, claro, o mais comum no Tokusatsu, que é de repente os caras sabem usar todo o equipamento sem precisar de nenhuma explicação lógica por trás disso, né? Mas aqui em Kamen Rider Gaiman eu acho que eles têm uma solução muito divertida, né? Que é o Couta conseguir usar as armas do Kamen Rider Gaiman de forma bastante intuitiva. Eu acho isso daí genial, né? Ele pega as coisas de forma natural ali durante o decorrer do episódio, né? E ele vai descobrindo como que elas funcionam baseada nos achismos deles e nas deduções que ele consegue fazer, como, por exemplo, ver o formato da Lockseed e perceber que ela encaixa no cinto e pensar, pô, se encaixa, talvez esse encaixe perfeito aí seja o que eu preciso utilizar. Eu acho que isso daí é genial nessa introdução aí do Kamen Rider Gaiman no primeiro episódio, né? É algo que torna todo esse lance da transformação e da luta ali no primeiro episódio muito mais interessante do que a gente tá acostumado a ver no Tokusatsu. Eu acho que isso daí é genial em Kamen Rider Gaiman. Entre as coisas que eu acho legais de destacar de Kamen Rider Gaiman uma que não dá pra ficar de fora desse vídeo é o elenco. O elenco da série ele é incrível, né? E isso daí é proposital, né? A própria produtora da série que é a Noemi Takemi ela já falou em algumas entrevistas, né? Que o elenco foi escolhido com base na atuação porque eles estavam trazendo ali um roteirista, né? Que seria importante pra franquia que era um roteirista que vinha de outras obras que não tem nada a ver com o gênero Tokusatsu, né? Tradicional. E eles queriam um elenco que conseguisse entregar tudo que o roteirista precisasse colocar na história, né? Então foi um elenco muito bem pensado, né? Tanto que se vocês forem reparar a maioria do elenco até principal ali da série já tinha feito outros trabalhos relevantes, né? No entretenimento japonês. Então Mahiro Takasugi por exemplo o ator que faz o Michi, né? Ele já tinha atuado em outros doramas e feito papéis até relevantes o próprio Kota, né? Que é o Gakusano ele também tinha papéis relevantes inclusive ele foi escolhido pra fazer o Kota não com base numa audição mas sim com base em outros trabalhos que ele já tinha realizado, né? Então escolheram o elenco certo o melhor elenco possível. A Minami Tsukui, por exemplo já tinha até protagonizado alguns filmes antes de fazer a Yoko e Gaim, né? E isso daí é o ponto que eu acho que é muito relevante da gente destacar em Kami Raider Gaim principalmente porque a galera sempre traz aquele mantra lá de que a Kami Raider é uma série que só atua gente desconhecida só atua gente nova ali que tá fazendo o primeiro papel da vida deles. No caso de Kami Raider Gaim é um pouquinho diferente tá certo que não era todo mundo super estrela ali super conhecido mas eles já tinham experiência com a atuação já tinham feito os papéis relevantes antes de entrarem ali pro Kami Raider Gaim, né? Eu acho que isso daí é um dos destaques que não podem ficar de fora quando a gente fala de Kami Raider Gaim, né? O elenco ele é muito bem escolhido e é um elenco ótimo é um elenco sem defeitos, né? O pessoal de Kami Raider Gaim manda muito bem. Assistam Kami Raider Gaim, né? Assistam esses primeiros episódios aí que a atuação tá disponibilizando no YouTube gratuitamente aí com legendas oficiais em inglês que eu tenho certeza que você vai gostar, certo? Se gostou do vídeo deixa o joinha comenta aqui o que você acha de Kami Raider Gaim compartilha esse vídeo com seus amiguinhos que também curtem Kami Raider e vamos fazer Kami Raider Gaim chegar no maior número de pessoas e nos converter as pessoas ao cultismo, né? Então é isso, galera valeu e até o próximo review de Kami Raider aqui no canal Fala